Pessoal, estou saindo aqui de Jaíba, estive aqui no Complexo Irrigado, que é o maior da América Latina e tive o prazer também de conhecer aqui a nova unidade que está quase concluída da Polícia Militar. Essa região tem um potencial enorme de crescimento, mas enfrenta diversos problemas. O principal dele é a questão fundiária que nós vamos correr atrás para resolvermos. E mais uma vez eu estou aqui no interior do estado rodando diversas cidades para que possamos conhecer os problemas de cada uma e darmos solução. Dessa maneira, passo a passo, nós vamos tirar Minas do vermelho.